Hoje a felicidade bate minha porta Hoje a alegria é de quem vai e depois volta Hoje é o dia perfeito pra fazer tudo direito Hoje a felicidade bate minha porta Hoje a alegria é de quem vai e depois volta Hoje é o dia perfeito pra fazer tudo direito Hoje é o dia perfeito se eu não pensar assim Quem vai pensar por mim se a tua frase é minha Ela chegou ao fim E toda hora é hora e o lugar é lugar Tem que ter agora pra começar E pra nossa história nunca terminar Vem comigo agora a vida melhorar E se você vier, traz a tua fé Pois é a tua fé Que move lontanha Tamanha Pode acreditar Pode acreditar É só acreditar É só acreditar Atenção para a previsão do tempo Em alguns lugares faz sol e outros pode chover E na tua vida muita coisa boa pode acontecer Hoje a felicidade bate minha porta Hoje a alegria é de quem vai e depois volta Hoje é o dia perfeito pra fazer tudo direito O dia perfeito O dia perfeito O dia perfeito É se eu não pensar assim Quem vai pensar por mim se a tua frase é ruim Ela chegou ao fim E toda hora é hora e o lugar é lugar Tem que ter agora pra recomeçar E pra nossa história nunca terminar Vem comigo agora a vida melhorar E se você vier, traz a tua fé Pois é a tua fé Te move montanha Tamanha Pode acreditar Pode acreditar É só acreditar Quero ouvir assim, ó Pode acreditar É só acreditar De novo Pode acreditar Pode acreditar Pode acreditar Pode acreditar Pode acreditar Pode acreditar É só acreditar Na tua fé É De novo Montanha Amanha Pode acreditar Pode acreditar É Eu escrevi seu nome na areia Quem morreu? O sangue que corre me sai da tua veia Veja só Você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser Ei, matéria Ei, matéria Ei, ouço o som lá tocando E muita gente Ei, haha Não é hora pra chorar Porém não é pecado se eu falar de amor De amor De amor De amor Se o grande sentimento seja igual for Qual for Qual for Qual for Me leve onde eu quero ir Se dizer também pode rir Escuta meu coração Que bate no compasso das abomba de paixão Ei, pra sudomi Pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra sudomi Pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Acontecer Ei, pra sudomi Pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra sudomi Pra cego ver que a alavança faz milagre acontecer Eu quero uma energia positiva Bota a mão lá pra cima, a mão lá pra cima Agora com essa vibração Solta sua voz e canta Canta que a fala é mança Eu escrevi seu nome na areia Eu escrevi seu nome na areia Eu escrevi seu nome na areia Sai da tua... Mulher Eu já sou Você é a única que não Nos deu valor Então por que será que esse valor é teu É Tenho tudo nas mãos Mas não tenho nada não E então, então é melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser Não é hora pra chorar, não é hora pra cantar De amor, de amor, de amor Se o grande sentimento seja igual for, qual for Me leve onde eu quero ir, se quiser também pode vir Escuta meu coração que bate no compasso das abombas de paixão Ei, pra sudomir, pra cego ver que esse shot faz milagre é acontecer Ei, pra sudomir, pra cego ver que esse shot faz milagre é acontecer Ei, pra sudomir, pra cego ver que esse shot faz milagre é acontecer Ei, pra sudomir, pra cego ver que esse shot faz milagre é acontecer Muito boa noite senhoras e senhores, saudações da família Falamansa Quando o clipe me encantou, pude pra ver você Atrás da cega o sol, tava pra se esconder Quando você parte, eu não me esqueço mais Meu coração, amor, partiu atrás Quando o clipe me encantou, pude pra ver você Atrás da cega o sol, tava pra se esconder Quando você parte, eu não me esqueço mais Meu coração, amor, partiu atrás Vivo com o olho na ladeira Quando vejo uma poeira, penso logo até você Vivo com a orelha levantada Para o lado da estrada que atravessa o Moçambé Olha, já estou em unha Saudade é testemunha do que agora vou dizer Pois quando na janela me debruço O meu cantar é um soluço, a galopar no Massapé Vivo com o olho na ladeira Quando vejo uma poeira, penso logo até você Vivo com a orelha levantada Para o lado da estrada que atravessa o Moçambé Olha, já estou em unha Saudade é testemunha do que agora vou dizer Pois quando na janela me debruço O meu cantar é um soluço, a galopar no Massapé Salve, Luiz Gonzaga! Salve, Luiz Gonzaga! Não suporto mais te ver assim Tão solitário e tão carente Eu tão ausente Olha a vida que deram pra gente Não me importo mais em ser assim Tão complicado, mais valente Sigo em frente Faço tudo o que for diferente Mas correr atrás já é demais Se você corre para trás Eu tenho o direito de seguir em frente E atrás vem um monte de gente E se algum momento o sentimento te diz Que eu não te amo Não tem cabimento Eu não aguento Não ter o seu reconhecimento Eu sinto falta de você Sei a falta que é você Sinto falta de você Eu sinto falta de você Não suporto mais te ver É importante é importante É importante saber um do outro o que sente Mas correr atrás já é demais Se você corre para trás Eu tenho o direito de seguir em frente E atrás tem um monte de gente E se algum momento o sentimento te diz Que eu não te amo Eu não te amo Não tem cabimento Eu não aguento Não ter o seu reconhecimento Eu sinto falta de você Sei a falta que é você Sinto falta de você Eu sinto falta de você Sei a falta que é você Sinto falta de você Sim, sim, sim Sim, sim, sim Eu sinto falta de você Sei a falta que é você Sinto falta de você Sim, 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 sim Eu sinto falta de você Sei a falta que é você Sei a falta que é você Sinto falta de você Sinto falta de você Eu sinto falta de você Essa missão que é você Eu sinto falta de 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 você Mãe, eu sinto falta de você 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 Agora, momento super especial da noite Já de cara O nosso grande mestre Salve, salve, dominguinho Salve, salve Dançar um pouco e arrastar o pé Sabe onde noite eu vou? Eu vou pra casa do céu Sabe onde noite eu vou? Dançar um pouco e arrastar o pé E a beleza de maria Ela só tem pra dar O fofinho que ela tem É só dar E quebrar de uma gente com a gente E ela vem, vem E ela vem, vem E ela vem, vem E ela vem, vem Mas ela vem dançar um pouco e eu vou leal Para um bigada já ganhei, sei Agora vou inteirar São sete meninas, são sete flulô São sete um bigada, você terá que eu tô São sete meninas, são sete flulô São sete um bigada, você terá Vinga, vinga, vinga Eu quero ver o forró do bolibô Pode simbolê, pode simbolê Morena, quando tu chega com teu boli, boli No salão eu fico torto De juízo mole, louco Só de tanto ouvir dizer gente Chega que a nega vai mexer pra gente vir E quando para o tocador Tô ficando sozinha no salão sem rolão Nesta manquinha foco de gritar Só pedindo pra você Mexe, nega, nunca vixe Bota os caba pra ruir Bota pra ruir Mas morena, quando o mundo Eu vole, vole no salão é fim do ponto De juízo mole, louco Você não mata, só de tanto ouvir Dizem gente, chega que a nega vai mexer pra gente vir Ha, ha, ha E quando para o tocador Tô ficando sozinha no salão sem rolão Nesta manquinha fico louco de gritar Só pedindo pra você Mexe, nega, nunca bricho Bota todo mundo pra ruir Agora eu quero Dominguinhos Valdino Codion Dominguinhos Valdino Codion Quero os dois, os dois, os dois Morena, quando tu chega Conta o vole, vole Ali no salão é fim do ponto De juízo mole, louco Você não mata, só de tanto ouvir Dizem gente, chega que a nega vai mexer pra gente vir Ha, ha Ei! Se um dia alguém mandou Ser o que sou E um dia gostar Não sei quem sou Eu vou mudar Ser aquilo que eu sempre fiz Se acaso você diz Que sonha um dia em ser feliz Fala sério Fala sério Pra que chorar sua mágoa Simbora Se afocando em agonia Contra tempestade em corpo d'água Neleza Dança Dainden Dança Bichote Na alegria Ei, ei Simbora Alegria Se um dia alguém mandou Ser o que sou e o que gosta Não sei quem sou, eu vou mudar Ser aquilo que eu sempre quis Se acaso você diz Que sonho um dia em ser feliz, você Fala sério, pra que chorar sua mágoa, Simón? Pra que chorar sua mágoa, Simón? Bonito! Se afogando em agonia A tempestade encontra água Beleza! Dança o short da alegria Tá bonito demais! Se afogando em agonia Alegria geral, Simón! Bonito demais! Eu tenho um segredo, menina Tava nos meus braços Eu levei o espaço E que lá no céu Uma estrela cadente se muda Eu lembrei das palavras doces Que eu te aparei Se alguém Que tanto, tanto Minha mão me beijou Como ninguém Que flutuam Meus braços Mudou os meus manos Se nós seguimos Confidenciamos Sem me acertar Lá, 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 lá Simón? Lá, 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 lá Lá, lá, lá Simón? Lá, 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 lá Quebra, quebra Lá, lá, lá Bonito! Lá, 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 lá Mas é que eu tenho seguido Menina, acabei tudo feio Que a noite passava Quase que sem jeito Pela madrugada Ia revelar Que o que o que o que o Quando um amor Diferente Tava nos meus braços Eu levei o espaço E vi lá no céu Uma estrela cadente Se muda Mas eu lembrei Das palavras doces Que eu te aparei Falei pra alguém Que tanto, tanto Minha mão me beijou Como ninguém Que flutuam Meus braços Mudou os meus planos E nossos segredos Confidenciamos Sem me aceitar Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Simón? Lá, 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 lá Quebra, quebra Lá, lá, lá Lá, lá Mantenha a palma na mão assim É só você Lá Lá, lá, lá Bonito Lá, lá, lá Lá Agora vamos dividir assim Há um lado e cai lá Lá Eô Lá, lá, lá Eô Lá, lá, lá Eô Lá, lá, lá Eô Lá Eô Lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Fala pro teu coração se acostumar Traga paz e alegria Cheio de planos e sonhos pra te contar Amor e companhia Pra dizer virei a mesa Pra não andar mais sozinho O amor é uma certeza Que se encontra no caminho E eu não deixo de andar pra ver Eu não deixo de cantar Pra viver Eu não deixo de amar pra ver Não deixo de cantar Pra viver Eu não deixo de amar pra ver Não deixo de cantar Pra viver Fala pro teu coração se acostumar Traga paz e alegria Cheio de planos e sonhos pra te contar Amor e companhia Pra dizer virei a mesa Pra não andar mais sozinho Pra dizer virei a mesa O amor é uma certeza Que se encontra no caminho Eu não deixo de cantar Eu não deixo de cantar Pra viver Eu não deixo de amar pra ver Não deixo de cantar Pra viver Eu não deixo de cantar Pra viver Eu não deixo de amar pra ver Vai ver Não deixo de cantar Pra viver Eu não deixo de amar pra ver Não deixo de cantar Pra viver É, não foi falta de me avisar É, não adianta mais me consolar Se fui eu que escolhi assim Não quer dizer que seja bom pra mim O tempo passa, mas eu vejo como nada mudou É, às vezes não consigo entender o quê Bem, eu sei que falta, mas já não sei mais o quê Se eu te amei foi de verdade Se eu te amei foi de saudade Foi saudade de você Se eu te amei foi de verdade Se eu te amei foi de saudade Foi saudade de você Simbora! Eu quero viver mais uns cem anos Pra reparar os danos E um dia te encontrar por aí Deixa eu fazer parte dos seus planos Pra consertar os danos É que eu tô aqui Cheio de alegria É, às vezes não consigo me entender o quê É, eu sei que falta, mas já não sei mais o quê Se eu te amei foi de verdade Diz! Se eu te amei foi de saudade Foi saudade de você Vai dar saudade, vai dar saudade Se eu te amei foi de verdade Se eu te amei foi de saudade Foi saudade Bota a mão lá em cima e solta a voz Vai, vai! Eu quero viver mais um cem anos Deixa eu fazer parte dos seus planos E um dia te encontrar por aí Deixa eu fazer parte dos seus planos Pra consertar os danos É que eu tô aqui Eu quero viver mais uns cem anos E um dia te encontrar por aí Deixa eu fazer parte dos seus planos Pra consertar os danos É que eu tô aqui Tão aqui ainda tem muita festa Eu nem dominei direito Isso não é defeito Até aproveito mais Na vida dá-se um jeito De se ganhar respeito E muito mais Que dança é essa? Dança, povo, dança aí Que chega mais pra ver Vamos nessa? Vamos nessa? Que eu tô afim de conhecer Aquela gente, brode, gente, amiga Gente, a quem dedica Essa nossa canção Aquela gente que não tem saída E a melhor pedida É cantar em cima Canta! Deixa entrar As batidas no seu coração Deixa entrar Talvez cantar seja a solução Deixa entrar As batidas no seu coração Deixa entrar Pois talvez cantar Pode ser a sua solução Pode ser a sua solução É a sua solução Sim! Que dança é essa? Dança, povo, dança, rico Chega mais pra ver Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Que eu tô afim de conhecer Aquela gente, brode, gente, amiga Gente, a quem dedica Essa nossa canção Aquela gente que não tem saída E a melhor pedida É a melhor pedida É o cantamentão Canta! Deixa entrar As batidas no seu coração Deixa entrar Talvez cantar seja a solução Quero ouvir a galera Quero ouvir a galera Pois talvez cantar seja a solução Pois talvez cantar seja a solução Pode ser a sua solução Pode ser a sua solução Você parece um anjo Só que não tem asa Ai, meu Deus Quando asas tiver Passe lá em casa Você parece um anjo Só que não tem asa Ai, 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 ai Por favor Quando asas tiver Passe lá em casa E ao sair Pras estrelas Eu vou te levar Com a ajuda da brisa do mar Te mostraram de ir E ao chegar Apresento-lhe a luz e o som E no céu vai ter mais um farol A luz do teu olhar Eu não sou moleque Ainda não tenho casa Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ao chegar, apresento-lhe a luz do sol E no céu vai ter mais um farol que a luz do teu olhar Quero chamar aqui agora Os meninos do Morumbi Todo herói tem um medo na hora do medo Ranger os dentes, esnalar o dedo E revelar para o mundo um pequeno descuido De meio segundo, um estranho segredo Que não pode te contar A verdade é que o herói tem medo De amar tem medo Na verdade é que o herói tem medo Nem o calor mais profundo Derrete esse chum do teu coração O homem de aço Gira em torno do mundo Em meio segundo, mais alto Que não pode te contar A verdade é que o herói tem medo Te amar tem medo A verdade é que o herói tem medo Todo herói tem um medo na hora do medo Do ranger os dentes, esnalar o dedo E revelar para o mundo um pequeno descuido De meio segundo, um estranho segredo Que não pode te contar A verdade é que o herói tem medo De amar tem medo A verdade é que o herói tem medo Nenhum calor mais profundo Derrete esse chum do teu coração O homem de aço Gira em torno do mundo Em meio segundo mais alto Ele causa para sorrir Que não pode te contar Na verdade é que o herói tem medo De amar tem medo Na verdade é que o herói tem medo Se amar tem medo Na verdade é que o herói tem medo De amar tem medo Na verdade é que o herói tem medo Medo, 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 medo Se amar tem medo Na verdade é que o herói tem medo Meninos do Morumbi A verdade é que o herói tem medo 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 Quero ver quem segura essa barra A verdade é que o herói tem medo A verdade é que o herói tem medo O herói tem medo A verdade é que o herói tem medo Se eu sinto dor A verdade é que o herói tem medo A verdade é que o herói tem medo Que o herói tem medo Se a liberdade te trair e precisar de alguém Se tudo correr bem e não precisar Parece até que o vento traz o sentimento Ele nem faz questão de nos avisar O vento que traz sofrimento, que sobe pro outro lugar O vento que traz amor, não vejo a hora de você chegar Chega 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 Música Quem é vivo sempre aparece Alguma coisa boa faz E você não esquece E reconhece Que de tanto tentar acontece Se não correr atrás Então ela desaparece Vai mais fácil do que vem Ganhar um e pede sem Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Não deixe que acabe o que ainda nem começou E agora que chegou até aqui Faz o mundo todo te ouvir Mostra o seu valor e deixa o povo aclaudir Aí na rádio todo mundo vai pedir O tal do shot que tocou na minha TV Fez o povo aplaude Quem é vivo sempre aparece Alguma coisa boa faz Que você não esquece E reconhece Que de tanto tentar acontece Se não correr atrás Então ela desaparece Sobe, 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 sobe Vai mais fácil do que vem Ganhar um e pede sem Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Não deixe que acabe o que ainda nem começou E agora que chegou até aqui Faz o mundo todo te ouvir Mostra o seu valor e deixa o povo aclaudir Aí na rádio todo mundo vai pedir O tal do shot que tocou na minha TV Fez o povo aclaudir E agora que chegou até aqui Faz o mundo todo te ouvir Mostra o seu valor e deixa o povo aclaudir Aí na rádio todo mundo vai pedir O tal do shot que tocou na minha TV Fez o povo aclaudir Quem é vivo sempre aparece Então vamos lá refrescar um pouquinho Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar Ou algo parecido com o mel Experimente tomar banho de chuva E conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Os abençoam da cabeça aos pés Oi chuva Eu peço que caia devagar Sou mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Eu peço que caia devagar Se morre Sou mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Eu peço que caia devagar Eu peço que caia devagar Eu peço que caia devagar Eu sou mole esse povo de alegria Eu sou mole esse povo de alegria Devagar 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 Que a gente acorda com o dedo do escuro Tem dias que a gente dorme E sente-se inseguro Então quando a gente acorda E acende a luz pra ver Percebo que já tenho tudo Só falta você Acordo o mar O céu azul O vento assopra pro sul E a cortareia se confunde com seu corpo novo Acordo o mar O céu azul O vento assopra pro sul E a cortareia se confunde com seu corpo novo Tem dias que a gente acorda com o dedo do escuro Tem dias que a gente dorme E sente-se inseguro Então quando a gente acorda E acende a luz pra ver Percebo que já tenho tudo Só falta você Só falta você Cor do mar O céu azul O vento assopra pro sul E a cortareia se confunde com seu corpo novo A cor do mar, o céu azul Vendo lá sopra pro sul E a cor da linha se confunde com seu corpo novo Tem dias que a gente acorda com medo do escuro E depois da escuridão, vem o tempo de paz Tudo que eu te desejo é sorte nessa vida Acredita nos seus sonhos, realiza Sai dozar o seu momento e mudar a história Que o teu nome vai ficar gravado na memória E não se esqueça de mim Combinamos assim Que eu não esqueço nunca de você Tirar do rosto essa lágrima Que hoje o tempo é de paz Hoje o tempo é de paz Esse é o nosso tempo Esse é o nosso tempo Aproveite mais Que hoje o tempo é de paz Esse é o nosso tempo Esse é o nosso tempo Aproveite mais Que hoje o tempo é de paz Paz Tudo que eu te desejo é sorte nessa vida Acredita nos seus sonhos, realiza Sai dozar o seu momento e mudar a história Que o teu nome vai ficar gravado na memória E não se esqueça de mim Combinamos assim Que eu não esqueço nunca de você Tirar do rosto essa lágrima Que hoje o tempo é de paz Hoje o tempo é de paz Simbora Esse é o nosso tempo Esse é o nosso tempo Aproveite mais Que hoje o tempo é de paz Esse é o nosso tempo Esse é o nosso tempo Aproveite mais Que hoje o tempo é de paz Paz Simbora Esse é o nosso tempo, esse é o nosso tempo Aproveite mais, que hoje o tempo é demais Esse é o nosso tempo, esse é o nosso tempo Aproveite mais, que hoje o tempo é demais Esse é o nosso tempo, esse é o nosso tempo Aproveite mais, que hoje o tempo é demais Paz Simbora, sanfone No meu forró entra preto e branco Quero ver todo mundo calçadinho de tamanco A noite inteira quero ouvir o barulhão Nas meninas dando tamanco no chão É, é, tamanco e mulher 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 Cadê o forró de sangue novo? Ei! Eu quero a moça pra você E bora! Seca de cepa, dá no ver, vai na carreira Corre na teira e arque, lá pra cá pro mim Que hoje vai ter corra, tem que andar e ira Vai gastar com o que traz em troco na chipeira Tô chegando o vovô Que me corra, tô rodovando de novo De sangue novo, tô novo, tudo a tampa As mulher fazendo besteira e pra gente se avergonhar Ei! Seu ver, por! 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 Tchau, tchau. 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 Valeu! Tchau, tchau. 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 Tô numa boa, tô aqui de novo Daqui não saio, daqui não me movo Tenho certeza que é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já não pergunto se isso tudo é certo Eu sou esse tempo de começar Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Vou dar mágoa que passei É motivo pra comemorar Pois se não sofresse assim Não tinha razões pra cantar Ha, 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 nossa, eu tô rindo à toa Não que a vida esteja assim tão boa Mas os sonhos ajudam a melhorar Ha, ha, ha E cantando assim por hoje se que eu tenha bufona Quanto mais triste nós ouvimos soa Eu agradeço por poder cantar Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, sim, bom! Tô numa boa, tô aqui de novo Naquela saída que não me movo Tenho certeza que é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já não pergunto se isso tudo é certo E sem ser tempo pra recomeçar Me diz uma coisa, doeu E você chorou E você chorou Toda mágoa que passei Passei É motivo pra comemorar Pois se não sofresse assim Não tinha razões pra cantar Vamos gargalhar Não que há vídeos que já sintam boa Mas os dois ajudam a melhorar Na palma da mão, vai! Quanto mais gente boa, mais bonito soa Eu agradeço por você cantar Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, sim, bom! Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá... Eu ouvi dizer que eu sou É bom Eu ouvi chamar Eu ouvi dizer pura E ver Tu bom Faz você se negar Fala manso, fala baixo Pra eu dormir Fala pouco, não precisa repetir No mais Simbora Fala manso, eu não vou E o rapaz No mais Quebra tudo Fala manso, eu não vou No mais Fala manso, eu não vou Rapaz Mtv ouviu dizer que o som é bom E mandou nos chamar Mandou chamar, eu vi E se chamar de novo eu volto Desembura Que é Tu bom Faz você se negar Faz você se negar Lá, 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 lá Com mais Fala manso, eu não vou Rapaz, rapaz, rapaz E... Fala manso, eu não vou Rapaz, rapaz Fala manso, eu não vou Rapaz, rapaz E... Valeu! Valeu! Valeu, Ani TV! Canta 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 Que a fala é mansa Beleza, Anupo! Beleza, Anupo! Obrigado por assistir